Se inscreve lá Fala galera Será que eu vou ter que ser vindo a mais um vídeo? Hoje eu estou aqui no vídeo para mostrar os veículos da Conave que é a empresa do meu amigo do 244 que ele criou E como vocês podem ver a gente já tem o Conave Cotidã Vocês estão vendo aquela plaquinha na frente? Sim, é uma preparadora que eu fiz Entendam No estado Vamos dar uma andadinha com com o Cotidã Meu Deus Mecânico, ajuda aqui Já foi Agora a gente vai pegar o Conave Cotid 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 Muzina Eu não estou ouvindo nada Meu Deus Eu estou surdo não, tá gente? É Vocês devem estar achando que estou surdo Certamente que sim Simulador de upholding É só por cima das caixas Simulador de upholding Nata, vamos testar o Conave Cotidã agora Vocês já viram o Kotsu normal e agora temos o Kotsu econômico, Kotsu de economia, carro pra ser econômico, seu motocono 150 CR de 4 cilindros, tchau, agora tem o Kotsu normal que eu acho que ninguém liga, mentira, eu ligo, Kotsu é o Super Brasileiro, uma mistura de Supra com 3x4z Skyline, e a lanterna traseira do Eclipse, mas bom, vamos começar a testar os veículos de construção, esse daqui é o formato de cobalto, só que ele tá com um vídeo que eu mostrei ele do nada, mas eu nunca mostrei ele de novo, nunca vou mostrar ele do nada, mas vai, cobalto não tem suspensão aqui ó, nem, acho que nem suspensão E aí, agora sim, agora, essa mini escavadeira aqui, reta escavadeira, que, né, ué, ah, essa câmera que eu quero operar a escavadeira debaixo, isso tá, veja, testar agora, né, ela cavando as caixa, como cavucar uma caixa, vem aqui ó, cavucar uma caixa, levanta essa porcaria, Caraca, roubei metade do negócio que tava ali, não, caiu, meu Deus, tá, tá muito bambu, olha isso cara, olha o jeito que tá, olha isso, olha isso, agora parou, não, mas tá, tá, agora a gente tem essa escavadeira, né, é uma escavadeira, ela é de esteira, só que ela tem roda, beleza, e ela anda igual um carro mesmo, e ela vira, é quando começa a rodar, começa a rodar, começa a rodar mais rápido, vai, lá do lado da vida que será da venda, não vou botar a música, porque o copyright Elijah vem andando de ré zoando demais pra mim Não, 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 não. Bem, né, pelo menos isso daí não é... Não é muita coisa pra fazer. Vou colocar aqui as coisas personagens e já vou... Vou cortar aí. E agora a gente tem essa escavadeira aqui. Mano, o que é isso, cara? Olha, já vira rápido. Olha isso, olha a velocidade que eu gosto... Caraca, drift. Não, eu consegui fazer drift aqui. Caraca, o volante vira mesmo, mano. Player 44, mano. Eu leio ser Mr. Beast e o cara é o Elon Musk. Meu Deus. Tá, tem uma bulldozer aqui agora. Não sei se podem ver. Ah, cara. Não, 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 não. Não. Meu Deus. Ela tá levantando ali. Eu não acho que não tem alavanca pra mexer. Não, não. Eu acho que não tem alavanca pra mexer. Porque eu coloco... Não. Eu acho que é... Eu posso. Vou botar o meu cachorrinho Vamos empurrar Ele levanta É muito doido Como que o player 44 consegue fazer isso? Bem, até que é fácil fazer isso Agora temos o veículo que eu mais estava esperando A moto niveladora Mano Estou curiosas para ver a moto niveladora Mete a porrada A moto niveladora Esse daqui É o pior jogo para ter uma Uma O pior jogo para ter uma moto niveladora Porque Tipo Não tem como você mexer terra Com veículos Então Não adianta nada ter uma moto niveladora Aqui Triste vida De uma moto niveladora É, mas pelo menos ela tem todos os comandos funcionando Garfinho 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 Olha, olha, olha os comandos Um dia Um dia tranquilo aqui Um dia tranquilo aqui Meu Deus Meu Deus Tá Nada aconteceu Mas então gente Aqui é a preparadora Da Conave Dos veículos da Conave Que é a PNVC Inclusive Cada carro Desde aqui que vende Vai 30% das vendas Pro Play 44 Entende? Olha esse daqui Lembra do Conave Cotidã Que eu testei no início do vídeo Então Essa daqui é uma versão Preparada dele Ela é uma versão mais esportiva Como vocês podem ver É um carro mais rápido Motor mexido Meu filho Pra andar mais E é bom de curva Tudo com o mesmo conforto De um Cotidã Meu Deus Tô dando grau com o Cotidã Caramba mano O que é isso? É a moto niveladora É a moto niveladora A moto niveladora não existe mais não E temos aqui O PNVC Super Kotsu Que é um Kotsu Do nadaço Ele é feito pra pista É isso Olha o tamanho dessa aerofólio Olha a cara de robô desse Kotsu Posteriormente Vai ter um esportivo super leve da PNVC Posteriormente vai ter um esportivo super leve da PNVC E vocês verão Qual que vai ser Mano os únicos carros da Conave Os únicos veículos da Conave Que ficou diferente É o Kotsu Economy E o E o PNVC Ali ó O Cotidã PNVC De resto mano Tudo amarelo Acabando com a moto niveladora Tá no quebronado do carro Vamos levar Mano Olha a velocidade As caixas voando mano Mano Esse lipezinho frontal que eu coloquei Eu acho que ele serve de rampa para as caixas Mano do céu Olha 200 por hora Trau 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 Caraca eu acho que a caixa voando mais rápido que o carro Mas tá Vocês podem ver Esse Kotsu tem banco concha Ele é super aliviado E ele tem Escapamento aqui É É isso Esse Kotsu né gente É isso O vídeo foi rápido né Doze minutos Treze agora Fazer mais caixa rampar BOOM Caixa voando a 200 por hora Eu acho que não tem como a caixa voar mais que 200 por hora Mas então gente Eu tenho essa baderna aqui Que eu termino o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E... Adeus Tchau 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 Tchau